O que tem, né, que é que tentaram, né, e prometem, né? Hoje em dia tem muitos oscilados aí, nas lutas, nos problemas, na dificuldade, né, nas negócios, mas nós temos que crer, nós servamos o Senhor, servamos o Senhor, né? Satanás não tem mais poder, né, do que a Deus na nossa vida, nos nossos lados, nos famílios, amém? Nós colocamos bem, nós vamos nos orações, amém? A alegria. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, uma boa presença, nessa noite, desde já, Senhor, queremos nos modificar e agradecer, Senhor, obrigado por essa noite, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nessa noite, como a nossa vida, cada família aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, o meu coração, Deus, aquelas que não vier, aquelas que estão ao caminho, aquelas que estão em casa, visita o Senhor, se alguém veio, visita o Senhor, vai perdendo todo o mal, toda a enfermidade, Deus, visita cada lá, cada casal, que deste lugar, Deus, vai prendendo toda a fura, todo o irmão, de todo o laço, todo o armadilho, que está para aquele perdimento, vamos lá, na família, Senhor, vamos nos casais, da igreja, Deus, peço a noite, eu venho, 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 eu Deus te reprimindo na obra de puchaminha, na obra de fechalinha, no meio do corpo da tua igreja, eu reprimindo o Senhor, meu Deus, meu Pai, joga por terra. Deus te reprimindo nessa noite, velho, te reprimindo a presas copas, angustiado, triste, Deus te reprimindo nessa noite, todo o mal, toda a palavra de maldição, Deus te reprimindo nessa noite, vai que mandando aqui sozinho, vai curando o teu povo, tua igreja, Senhor, meu Pai, joga por terra, cada família, cadê o teu ex-fecrente, teu povo? Senhor, uma cara diz, ministro, a cada perdão que dá uma casa, Senhor, a área da esquerda não são, Ele, abra as roupas para teus filhos, para a tuaする e da vitória, em ordem de Jesus, aleluia, Deus te reprimindo nessa noite, Senhor, meu Pai, joga por terra, abençoa, abra os livros e sempre, na sua pergunta, abençoe, Senhor, abençoa, Senhor, que ano de nós, mais do que é vitória, Senhor, em ordem de Jesus, aleluia, Deus abriu o papel do exército neste lugar Deus abriu toda a fúria todo o levante, todo o laço toda a madia do inimigo toda a ação do praia, toda a palavra de maldição, eu abriendo o Senhor, eu abri o teu pai com ação do que pôr terra, em nome do Senhor Jesus, aleluia Deus abriu os teus filhos renova, restaura, alegra Deus abriu os teus filhos, em nome de Jesus, amém aleluia, pode ser pra igreja Deus abriu